Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula vamos falar sobre o evento KeyPress. O evento KeyPress é gerado quando uma tecla está sendo pressionada. Esse evento é capturado primeiro que o evento KeyDown. Então vamos lá para o Visual Studio e ver como o KeyPress funciona lá na prática. Aqui no Visual Studio, então eu estou com o nosso projeto aqui aberto de eventos, vamos selecionar então o evento KeyPress do TestBox. Então eu estou com o TestBox selecionado aqui e vou vir aqui na parte de eventos, na lista de eventos, clicar e selecionar KeyPress. Então ele criou aqui o evento KeyPress. Esse evento é diferente do KeyDown, porque o evento KeyDown só é gerado após a tecla já estar pressionada. O KeyPress a gente consegue capturar a tecla antes dela ser totalmente pressionada, ou seja, a gente consegue interromper a digitação da tecla. Por exemplo, eu quero que dentro lá daquela TestBox 1, que a gente tem no nosso formulário, eu só quero que aceita números. Então é aqui no meu evento KeyPress que eu consigo impedir que o usuário digita letras no TestBox. Eu só quero o número. Então vamos fazer isso. Então vamos fazer que aquela TestBox só receba números. Então eu estou aqui no evento KeyPress e vou colocar a condição. Quer dizer, se o usuário digitar letra, eu não quero que seja incluso dentro do TestBox. Então vamos lá. Vou abrir parênteses e passar o parâmetro E aqui do evento KeyPress. Então eu vou pôr E.KeyChair. Então, aí eu quero parar a execução. Então eu vou pôr E.Randle igual a True. Então ele não vai deixar incluir letras lá dentro do TestBox. Então vamos executar o projeto. Vou vir aqui em Start. Pôr o Focus aqui na caixa de texto. E vou tentar digitar uma letra. Então eu estou digitando aqui a letra e ele não está deixando entrar. Agora se eu venho para número, eu já deixo. Digito letra. Ele não deixa entrar. Vamos colocar agora um break. Para a gente ver funcionando essa condição. Então eu vou vir aqui. Vou clicar aqui do lado. Então eu coloquei aqui um break. Vamos voltar na execução aqui. E vou digitar uma letra. Ele veio aqui. Ele está pegando aqui o código. Olha lá. Ele está falando que eu apertei o E. O E é uma letra. Vou dar o F10. Ele entra dentro e cancela. Não deixa exibir. Vou dar o F5. Agora eu vou apertar o 9. Então eu vou apertar o 9. Ele parou a execução. Está mostrando que eu apertei o 9. Então ele não vai entrar dentro do bloco. Ele vai passar e deixar digitar o 9 aqui na caixa de texto. A gente pode também interromper a pontuação. Por exemplo, se eu digitar. Vamos executar de novo o projeto. Selecionar aqui o test box. Se eu digitar um ponto e vírgula. Ele está deixando colocar. Mas letra ele não deixa. Então eu vou fechar. Não quero que apareça pontuação. Então eu vou vir aqui. else if char.is.pontuation abro parênteses e aqui do parâmetro ponto key char então coloco de novo a mesma condição render claro que eu posso executar qualquer outro tipo de código aqui dentro quer dizer se ele pressionou letra eu posso executar qualquer outro tipo de código não só de parar a digitação ok então vamos executar de novo o projeto vou pôr o break aqui desde o início aqui vou dar start então eu vou digitar o ponto ele vai vir parar vai fazer a condição aqui ela está informando que eu digitei o ponto então eu vou apertar F10 ele vai fazer a outra checagem aqui entrou daí F10 bloqueou a digitação do ponto e está bloqueando também a digitação de letra digitei o D agora F10 entrou lá dentro cancelou a digitação F5 digita o número está o número 6 ele vai fazer os dois testes vai sair e deixar colocar o 6 dentro da caixa de texto então essa aula fica por aqui nos vemos na próxima aula Tchau